Atenção! Atenção! Em terceiro avançando Viva Max passou para quarto A duzentos do vencedor na ponta Angico Preto Um corpo inteiro, Gurimedon pegado de cata Corre e corre em segundo avançando Viva Max passou para terceiro Lá com o Paco em quarto Acende o vencedor na ponta Angico Preto E tira mais, dois, três e quatro Gurimedon firmou-se em segundo Viva Max afastado em terceiro Lá com o Paco em quarto Angico Preto firme Cruza uma faixa final Primeiro para Angico Preto Segundo para Gurimedon Depois Viva Max Lá com o Paco, Gobier do Mister John E por último Taititu O resultado era do oitavo páreo Que acaba de ser disputado no hipódromo da gada Anunciamos a vitória para quatro Angico Preto